O arremesso lateral que o Internacional vai cobrar. Não, por ali o Gabriel. Estamos com 37 minutos de jogo. Olha o toque pro meio! Damião guardou! Gol! Leandro! 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 Damião vai pra poça, faz a festa, mergulha e abraça os companheiros. Inaugura o marcador o Internacional pra festa do seu torcedor. Na marca de 37 minutos e meio. Veja de novo como foi rápido o Inter na cobrança do lateral. Bola pro Gabriel, o cruzamento. E o centroavante, Leandro. O Damião antecipou André Azuba. De cabeça! Pra espantar uma fase, o Damião havia perdido gols contra o Pelotas. Desta vez caprichou, botou no fundo do gol. Foi pra festa! E o Internacional abre o marcador. Um para o Inter, zero para o Caxias. Olha o Fred, ganhando bola pra equipe do Inter. No campo de ataque, lá na direita tem o D'Alessandro. Bola pra ele. No bico da grande área. Levou pra perna esquerda, bateu cruzado. Do guardo! GOOOOOOOL! D'Alessandro para o Internacional! Está aí o argentino, o capitão Colorado fazendo a festa Chute cruzado A meia altura, no canto direito do André Zuba Não teve a mínima chance o goleiro do Caxias Amplia o Colorado no estádio Centenário Alessandro fez e foi para a festa com a galera vermelha Zero para o Caxias, dois para o Internacional